E por aqui nós vamos saber de outras situações que podem ser trabalhadas com a cultura do arroz. No estado do Mato Grosso, por exemplo, o arroz tem sido utilizado na rotação com a cultura da soja ou ainda da safrinha. Você vai ver agora uma entrevista que o repórter Valdir Pacheco fez com o pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão, que mostra um pouco dessas ações. A cultura do arroz foi uma cultura importante para a abertura do estado de Mato Grosso nessas últimas décadas. E hoje é uma cultura que tem uma diversificação de aplicação porque foram desenvolvidas variedades para o clima de Mato Grosso. Aqui ao meu lado, o Bernardo dos Santos, analista da Embrapa Arroz e Feijão, vai nos falar agora essa diversidade do uso do arroz, como rotação, safrinha. Quais são essas diversidades, Bernardo? Exatamente isso, sim. O arroz, antigamente, ele entrava muito em áreas de abertura. O que nós vemos hoje em dia é que essas áreas de abertura já não acontecem mais tanto aqui no Mato Grosso. São quase inexistentes. E o arroz agora, ele entra dentro do sistema de produção que o pessoal já faz, que o produtor já faz. Que, em grande parte, está dentro do sistema onde se produz soja. Então, o arroz, ele tem entrado em rotação com a soja, isso em áreas de, na época de safra, né? Ele entra nessas áreas. Ele pode entrar em safrinha logo depois da soja. Isso tanto em áreas irrigadas, com pivô central, ou em áreas de sequeiro, em regiões onde chove um pouco mais. São as opções que hoje ele tem entrado no sistema de produção. Mato Grosso está praticando muito a reforma de pastagem através da cultura do arroz. Inclusive com o título de recuperação de pastagem a custo zero, porque o arroz pagaria essa conta. Como é que está na reforma de pastagem? Isso. É um sistema já consolidado, né? O arroz dentro de uma reforma de pastagem. Ele entraria pagando esse custo de implementação, de preparo de solo, calagem. E, às vezes, dependendo da condição, dependendo da rentabilidade, do preço do arroz, ele até dá mais lucro, né? Paga e ainda dá lucro para o produtor. E vem tecnologias por aí, que a Embrapa está desenvolvendo, está trazendo do arroz irrigado para o arroz de terras altas, que são cultivares resistentes a herbicidas, que podem ajudar ainda mais nesse sistema de reforma de pastagem. Porque o produtor vai ter a possibilidade de plantar o arroz consorciado já com a planta de cobertura, com a pastagem. De forma que, quando ele colher, o pasto dele já está pronto. Ah, existe a possibilidade do consórcio do arroz com o pasto. Sim, existe. Existe essa possibilidade. Ela já existia com o arroz convencional, com o arroz que a gente já conhece, né? Sem essa resistência a herbicida. Mas era um sistema que o produtor tinha que tomar bastante cuidado, porque a planta, uma braquiária, por exemplo, é muito agressiva. E, dependendo da subdose de herbicida, dependendo do manejo, ele não conseguiria controlar a planta de cobertura, a braquiária. E o arroz ficava prejudicado à produtividade. Mas, com essa tecnologia de resistência a herbicida, o herbicida tem uma eficiência muito grande. Então, se você trabalha com sistemas que a Embrapa também está desenvolvendo, está validando agora, é possível você controlar essa planta, essa braquiária, de uma forma que o arroz produza todo o seu potencial. E, logo após a colheta, a braquiária esteja formada, não mata a braquiária, mas ela esteja formada logo depois da colheta. Ok, Bernardo. Muito obrigado pela sua participação. Valdir Pacheco, para o SBA.